Bom, vamos dar início a mais uma formatação, desta vez do computador SEMP TOSHIBA, né? O STI modelo 1699F9492-2010. Então vamos dar início a esta formatação. Vou estar instalando a pedido do cliente o Windows 7, né? 64 bits profissional. Então, vou estar instalando através de um pendrive bootável. E vamos aqui, então, em mudar as configurações para dar boot pelo pendrive, né? Vou vir aqui em boot configuration. Pode ser colocado aqui como primeiro disco, o que vai dar início aqui. Vou colocar aqui. Você usa a tecla mais e menos para navegar. Como mostra aqui, ó. Tecla mais ou menos, né? Você navega aí e faz com que o item selecionado suba ou desça. Faz a mudança do SanDisk para... Vou buscar botar como drive principal o SanDisk para ele iniciar neste momento somente por ele. Então, volto aqui na prioridade de boot. Venho aqui, tecla mais para ele... Na verdade, eu venho para cá. Escolho o primeiro, né? Aí vou na tecla mais até chegar no que eu quero. Porque é SanDisk aí. Feito isso, né? Aperta F10 para salvar, como mostra aqui. Como é praticamente... Não digo padrão porque muitos mudam, né? Mas na maioria dos computadores é F10. Então, F10 para salvar. E vai ser iniciado agora a partir do pendrive. Ok? A tecla aqui, qualquer tecla do teclado, né? Para dar início. Mas finalmente deu início. É uma formatação muito simples, né? O Windows 7. É muito simples. Um pouco complicado é achar os drives deste modelo aqui. Mas eu consegui. No próprio site da... Da Sector Shiba, né? No próprio site da Sector Shiba, ele oferece... Suporte, né? Os drives. Pronto, certinho. Aqui vamos dar continuidade na instalação do Windows 7 no STI, né? Então vamos vir aqui em avançar. Simples. Instalação simples do Windows 7. É instalar agora. Em aceitar. É aceitar. Avançar. Vou vir aqui em personalizado, né? Já que eu quero uma nova instalação. Vou excluir aqui essas partições. É isso. Vou excluir aqui essas duas partições. Ok. Primário. Ok. Também. Ok. Excluí. Vou vir aqui em novo. HD de poucos megabytes. Vou aplicar. Deixar uma unidade apenas. Aplicar. Ok. Pronto. Deu uma nova partição, né? Então vamos instalar a partir dessa partição, né? Ela já está formatada. Formatar ela aqui para... Isto. Agora vamos instalar aqui, né? Na partição de maior quantidade de giga. Ou se ele tiver mais de uma partição, você escolhe aí a partição que você quer instalar. Como aqui eu deixei só uma, eu vou instalar nessa. Então vamos lá. Avançar. E agora é só aguardar aí o término dessa instalação para a gente estar... Instalando alguns softwares. Instalando alguns softwares. Estar com legal. Instalando alguns softwares. Estar com um suave. Uma terceira movimentação. Muita. Estar com um suave. Aqui você vem aqui em configurações recomendadas, configurações recomendadas, aqui é para você ajeitar a hora, atualizar a hora, a hora está certinha, eu vou passar aqui para frente. Já reconheceu o drive de rede, automaticamente, muito bom, já reconheceu o drive de rede, eu vou vir aqui no YouTube. Isso aí é uma instalação muito simples de se fazer, é... Pronto, está aqui, instalação concluída do Windows 7, 100 Toshiba STI modelo 1699, ES1699, F9492 2010, então instalação concluída, bom sucesso, então muito obrigado até aqui, que Deus abençoe a todos e até a próxima pessoal, valeu!